Hey baby! E aí, tudo beleza? Eu sou a Paula Letícia e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. E cara, é o seguinte, né? No vídeo de hoje eu venho desabafar um pouquinho com vocês, contar um pouco da minha experiência da obra que deu errado, né? Que foi a obra da minha casa. Que aliás, gente, eu falo minha casa porque eu nasci e fui criada aqui, mas a casa não é minha, a casa é dos meus pais. E essa casa aqui tinha alguns andares. E aí eles resolveram separar esses andares, deixar um com o meu irmão no meio, um comigo e um pra eles. Essa foi a decisão deles. E eu fiquei muito feliz porque eu não imaginava que eles iam querer dividir, porque durante bastante tempo da minha vida eu morei com o meu pai e com a minha mãe. E a gente tinha uma porta que dividia o quarto do corredor assim e tal, pra ter mais privacidade. E eu não esperava, eu fiquei muito, 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 muito feliz. E eu tinha um orçamento X. Eu falei, ah, eu vou fazer uma obra, porque precisava fazer cozinha, precisava consertar banheiros, eu precisava fazer uma escada pra poder ter acesso a esse meu segundo andar, uma escada independente. Enfim, né? Aquele sonho. Só que não sei nada do que deu planejado, deu tudo errado. Pra começar, as pessoas que vieram trabalhar aqui, elas não estavam com muita vontade. Fizeram um trabalho mal feito, o meu encanamento, por exemplo, da pia, precisava, teve que refazer, porque toda vez que a gente usava o negócio subia pelo ralo a água com sabão e deixava tudo ali, ó, empolçado e a gente não conseguia usar o ralo e aí tinha que tirar no paninho, sabe? E era, assim, uma loucura, uma loucura, uma loucura, uma loucura. E no meio desse caminho, inclusive, eu engravidei, estava grávida do meu segundo filho, que é o Anak. Pra quem não sabe tem um filho, tá? O Benjamin, de 9 anos, e o Anak, que vai fazer 3 anos. E aí minha vida, né, parou. Parou, porque eu tinha que dar atenção pra minha gestação, eu tinha que dar atenção, prioridade pro meu filho depois que ele nasceu. E as coisas ficaram, assim, fora do lugar e eu não conseguia colocar nada no lugar. Primeiro, porque eu estava cansada, estava decepcionada, frustrada com o emocional, né, lá embaixo e com o trabalho. Porque nessa época eu estava viajando muito, eu precisava estar em vários lugares ao mesmo tempo, em resolver várias outras coisas e isso foi ficando, foi ficando pra lá. Mas, graças a Deus, eu consegui agora, decidi priorizar, colocar a casa no lugar. Pra que sobre mais tempo pra viver, gente. Isso mesmo, pra que sobre mais tempo pra viver. Porque foi a pior lição que eu fiz, a pior lição que uma pessoa pode fazer quando o dinheiro tá na obra e o dinheiro acaba, de, ah, deixa assim, a situação das coisas que estão fora do lugar, deixa assim, sabe? A pior coisa que tem pra ser feita, porque você não sabe quanto tempo vai demorar pra você juntar dinheiro pra terminar aquilo. Pode ser que seja em um mês, pode ser que seja em dois anos, pode ser que seja em alguns anos e pode ser que aconteça o que aconteceu comigo, que você não consiga juntar, porque, né, tem outras prioridades naquele momento. E eu não sei como eu não consegui ver que aquela decisão de esperar era errada. Mas, foi a pior decisão que eu tomei pra minha vida, porque eu não sabia onde tava nada e acabei até tendo mais gasto, porque tinha coisas que eu já tinha, que eu precisava comprar, porque eu simplesmente não achava. Eu me senti no caos, tanto da vida quanto emocional, o que é engraçado, porque eu sei que fui muito bagunceira, tá? Mas a bagunça chegou num grau, num grau tão louco que hoje eu tenho uma necessidade maluca de querer ser a pessoa mais localizada do mundo. Porque eu fiquei com trauma, meu amor, eu fiquei com trauma, não aguento mais essa situação. A situação melhorou bastante, porque a gente já tá arrumando, inclusive algumas coisas eu estou fazendo doações, né? Coisas assim, de imóveis que a gente tem e hoje eu não quero mais, porque cada vez mais eu sinto a necessidade de ter uma vida minimalista, né? De ter menos coisa, né? E menos coisas pra limpar, menos coisas pra organizar e mais tempo pra viver. E é isso, eu precisava antecipar, contar essa minha experiência que não der certo. Até pra você aí que tá do outro lado, de repente tá vivendo o mesmo e tá perdida, porque a gente fica bem perdida. A gente fica muito, sei lá, é decepcionante. Às vezes a decepção, né? A solisteza não faz a gente pensar muito bem. E pra você que me acompanha e que não tava entendendo nada, possa entender o que aconteceu. Então é isso, nos próximos vídeos, nos próximos vídeos de casa, né? Porque a gente também fala de beleza aqui no canal. Nos próximos vídeos de casa vocês vão ver eu colocando as coisas no lugar, tá? Espero que vocês tenham entendido. Deixa o joinha, comenta aqui embaixo se isso já aconteceu com você. Se você já passou por essa situação, se você tá passando por essa situação. Se você tiver dicas também, deixa aqui. E é isso, a gente vai colocar as coisas agora no lugar e seja o que Deus quiser. Super beijo, até o próximo vídeo. Tchau, fui, mas eu volto, hein? Tchau, fui, mas eu volto.